Nós falamos aqui da escola Paulo Freire, aqui no bairro Campo de Belém, para destacar o encerramento das atividades do AEE, que é a sala de atendimento educacional especializado aqui da escola, que está produzindo resultados importantes com apenas um ano de existência. A sala, ela ajuda crianças com alguma deficiência e também defasagem no aprendizado, ou seja, que aprendem num tempo diferente, para que eles possam ter um reforço no contraturno escolar. E a sala, ela veio com vários recursos, possibilitando aos professores esse ganho no aprendizado dos alunos. Ela tem produzido já resultados importantes atendendo 28 crianças com várias deficiências. Há exemplos de autismo, deficiência intelectual, visual, física, fazendo com que os alunos aprendam dentro do seu tempo e que eles sigam dentro do ensino regular. Nós conversamos com a professora responsável pela sala do AEE, Rosa Magalhães, e também com a Edneuza Carneiro, que é a gestora escolar aqui da escola Paulo Freire. E elas destacaram a relevância da existência de uma sala como esta. Inclusive, nós conversamos também com a Fátima Souza, que é a representante do município e falou, inclusive, que já no município de Caxias existem aproximadamente 70 salas do AEE, que é o atendimento educacional especializado. Eu estou satisfeita hoje com o avanço que eles tiveram. Porque tinha menino que não conhecia a letra do alfabeto, hoje vai saindo, já sabe colocar o nome, ainda não sabe colocar uma palavra. Mas se eu falar as letras, o nome das letras, ele já coloca. Ele já reconhece, né? Já, já reconhece. Na realidade, a educação é isso, né? É um processo diário, né? É um processo de construção. E um processo de construção de muita paciência. Porque o aluno com deficiência, ele busca nessa inclusão a parceria, a amizade, a compreensão. É só isso que ele precisa. Ele não precisa de pena, ele não precisa de dor. Apenas compreensão. Olha, foi um grande avanço que aqui na escola, esse ano, ano de 2019, que nós fomos contempladas, porque é muito grande a nossa demanda de alunos especiais. Então, essa sala veio só a contribuir. Esse ano, a gente trabalhou o braile, a gente trabalhou aluno que é cego, tem aluno com baixa visão, e a professora Rosa, nós tínhamos muitos alunos com deficiência intelectual. E essa sala foi, assim, tudo de bom. Foi um presente que essa escola recebeu. Nós temos 28 alunos que recebem o atendimento na sala.